Wings Elas gozam pra valer Elas chupam muito gostoso Ela engole e cospe o gozo Wings Elas são as pervertidas Das bucetas poderosas Elas fazem gozar bem gostoso Elas gozam pra valer Vou fazer você gozar Chupando e rebolando Bem alto Elas gozam pra valer Vou fazer você gozar Chupando e rebolando Bem alto Elas... Wings Elas gozam pra valer Elas chupam muito gostoso Ela engole e cospe o gozo Wings Elas são as pervertidas Das bucetas poderosas Elas fazem gozar bem gostoso Wings Bucetas das Wings Elas fazem gozar Os atos bem poderosos Que caem na boca das Wings Elas Elas Elas